O homem de ferro da Bíblia, mas não porque usava uma armadura caríssima, mas porque tinha ética, caráter e companheirismo. O homem que ajudou o rei Davi na fuga de Jerusalém por causa da rebelião de seu filho Absalão. O homem que preparou toda uma guarda e uma segurança para que Davi voltasse para Jerusalém. E este homem foi chamado para se tornar um dos nobres de Davi, mas acabou não aceitando. Quem foi Barzilai? Barzilai é um nome de origem hebraica e que significa feito de ferro. No Antigo Testamento nós temos pelo menos três outros homens chamados Barzilai. Mas hoje nós vamos falar do mais famoso deles, Barzilai, o Gileadita, seguidor de Davi. Nos tempos bíblicos as pessoas não eram chamadas ou reconhecidas por causa de um sobrenome, como são conhecidas hoje. Antigamente quando se dizia, por exemplo, que tal pessoa era um Gileadita, significava que aquela pessoa era de uma área muito próspera, propícia para a criação de gado e famosa pela sua produção de bálsamo chamado Gilead. Talvez você já deve ter ouvido aquela música, Há um bálsamo em Gilead. Aquela região também era um lugar que fornecia ajuda e abrigo para fugitivos. Entre os que buscaram abrigo em Gilead estão alguns deles. Jacó ao fugir de Labão, os israelitas que temiam os filisteus no tempo de Saul, e Esbossete, filho de Saul, e Davi durante a revolta liderada pelo seu filho Absalão. E é nesse contexto da perseguição de Absalão contra Davi que surge Barzilai, um dos homens mais expressivos da Bíblia por causa da sua devoção e lealdade. Depois de Jônatas, poucos homens foram tão leais a Davi quanto Barzilai. Quando Davi chegou ao deserto de Manaim, Barzilai estava entre os homens de Rogélin. Mas é em 2 Samuel 19, 31 ao 39, que a gente começa a ter uma das mais belas descrições da pessoa e do caráter de Barzilai. Quando Absalão foi derrotado pelo exército de Davi, o rei começa sua viagem de retorno para casa. Esse trecho acaba revelando para a gente que Barzilai era da idade de 80 anos, muito rico e de muito bom coração. Só que ele já não era mais um jovem, ou seja, ele já não tinha mais tanto vigor, já tinha suas limitações físicas e já sabia mais ou menos até onde ele poderia ir. E com aquilo que ele tinha de sobra, no caso bondade e riqueza, ele serviu o rei Davi. Davi queria muito que Barzilai fosse com ele para Jerusalém e morasse com ele. Entretanto, o homem não quis passar com o rei. Ele pede permissão para voltar à terra natal, a fim de ser sepultado junto com seus pais. Porém, deixou que seu filho, Quimã, ficasse aos cuidados do rei. E aqui é uma informação muito importante sobre Quimã. Embora esse texto não diga explicitamente que Quimã era filho de Barzilai, De acordo com outros manuscritos encontrados, Quimã é sim filho de Barzilai. E isso acaba fazendo sentido quando a gente lê o texto de 1 Reis 2, 7. Davi então promete fazer de seu filho Quimã aquilo que ele pretendia fazer com Barzilai e seu pai. Eles se despedem, Davi volta para Jerusalém e Barzilai para o seu povo. Barzilai marcou a vida de Davi com a sua honestidade e com a sua amizade. Tanto que Davi nunca se esqueceu dele. Mesmo muito tempo depois de Davi ter encontrado Barzilai, quando ele já estava idoso e doente, E provavelmente Barzilai já devia ter falecido, O rei Davi, deitado em sua cama, passa suas últimas instruções para Salomão, o seu sucessor. Recomendou que ele devia guardar os preceitos do Senhor e punir com a morte Joabe e Cimei pelo mal que lhe fizeram. Porém, disse-lhe o rei, com os filhos de Barzilai e o Gileadita, usarás de benevolência, E estarão entre os que comerão na tua mesa. Porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do Termo Absalão. O modo como Barzilai viveu foi tão influente e marcante, Que até um de seus gêneros adotou o nome dele. Porque querendo ou não, quem vive para fazer o bem, jamais será esquecido. A paz do Senhor Bros, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Quem Foi? E se você tem alguma sugestão de quem deve ser o próximo personagem a abordarmos aqui nesse quadro, Coloca aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like E de mandar para os seus amigos para eles conhecerem mais sobre esses personagens esquecidos da Bíblia. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreve e aperta o sininho da notificação Para você não perder nenhum dos outros vídeos preparados para você com muito carinho e amor. Eu te vejo no próximo. Um beijo grande. Deus abençoe. Tchau.